Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo anunciou há pouco recursos para o aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. Em uma cerimônia no Palácio Planalto, aqui em Brasília, foi assinado o termo de compromisso para a liberação de dinheiro para a ampliação do terminal de passageiros, do pátio de aeronaves e da pista de pouso e decolagem. A previsão é de 80 milhões de reais para essas obras. A intenção é internacionalizar o aeroporto, que movimenta cerca de 1 milhão de passageiros por ano. 57 novos projetos estão na terceira fase do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. São aeroportos, portos e linhas de transmissão, que devem gerar 44 bilhões de reais em investimentos. A nova fase do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, contará com quatro ações principais. Venda de empreendimentos à iniciativa privada, exploração do serviço público por tempo determinado, prorrogação dos contratos já firmados com investidores particulares e estabelecimento de uma parceria público-privada para o controle do espaço aéreo. A expectativa é que a terceira rodada do PPI gere 44 bilhões de reais em investimentos. Mas a transferência dos empreendimentos à iniciativa privada só deve ocorrer mesmo a partir do ano que vem. Isso porque entre o lançamento do edital e a realização do leilão, é necessário um prazo de 100 dias para a apresentação das propostas. Vão ser licitados 11 lotes de linhas de transmissão de energia em 10 estados, além da privatização da Eletrobras. Na área energética entram também quatro rodadas de licitações de petróleo e gás no pré-sal e em campos terrestres. No setor de transportes, o governo vai relicitar a rodovia BR-153, que liga Goiás a Tocantins, e conceder a rodovia BR-364, que liga Mato Grosso a Rondônia. Além disso, 15 terminais portuários vão ter seus contratos prorrogados. No setor aeroportuário, 14 aeroportos vão ser privatizados. Cinco no centro-oeste, seis no nordeste e três no sudeste, incluindo Congonhas, em São Paulo, que vai ser vendido individualmente. O governo ainda vai vender os 49% de participação que a Infraero tem em quatro aeroportos já concedidos. O de Brasília, na capital do país, com fins em Minas Gerais, Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e um sistema sustentável. A terceira rodada do PPI prevê ainda que a Companhia Docas do Espírito Santo, a Companhia de Armazéns e Cilos de Minas Gerais e a Casa da Moeda vão entrar no programa de desestatização do governo federal. Outros projetos também vão passar a ser estudados pelo BNDES. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência defendeu que o programa de parcerias de investimentos já apresenta impactos no país. O objetivo, além do emprego e renda, é garantir a qualidade do serviço prestado e as tarifas adequadas. Não só nas estradas, mas nos aeroportos, no próprio setor elétrico, esses objetivos estão se afirmando. A qualidade dos serviços é controlada pelas agências e tem demonstrado bons resultados, como também as tarifas são tarifas que correspondem a estudo e avaliações muito criteriosas e são, consequentemente, tarifas adequadas. Aumentar a segurança na transmissão de dados e otimizar recursos. Essas são as metas de um termo de cooperação assinado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, e pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho. O DENATRAN, órgão ligado ao Ministério, tem dados de 60 milhões de motoristas brasileiros. A ideia é aumentar a segurança da identificação civil e do cadastramento biométrico dos eleitores, além de dar mais agilidade a esse processo. Desde 2013, os eleitores brasileiros têm feito o recadastramento, registrando suas digitais para evitar fraudes nas votações. Estamos realmente fazendo uma racionalização, integrando a nossa cooperação, a nossa base, e fazendo um diálogo construtivo, evitando gastos e desperdícios. Ganha o sistema de informação brasileiro de identificação e de segurança, tanto de quem possui a Carteira Nacional de Habilitação, como de quem é eleitor brasileiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. E não se esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho